Olá Guizara, beleza? Tudo certo com vocês aí? Está assistindo mais um vídeo hoje. Já estamos aqui no posto 21, enchendo um pouco do tanque aí de porta. Agora vamos fazer um engrachamentinho ali da Mercedes ali, vou mostrar para vocês, beleza? Então Guizara, estamos com você. Uma gorizão aí da madrugada. Qual que é o teu Q&A, nome? Deves. Oi? Deves. 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 Se é o nome dele aí, é nome ou Q&A? Hã? É Q&A o nome teu? É, me chamam aqui de Deves. Deves, então é o Q&A dele, acho que é Deves aí. Está fazendo engrachamento um pouco aí, porque já deu o que agora. Também logo já vamos trocar o óleo da Mercedes aí, que já está filé, né? Mostrando aí para vocês um pouquinho. Pessoal, aqui ó, colocamos uma graxinha, uns coelho de freio, tudo. Fica filé. A gente sempre vem abastecer aqui no 21. Um ótimo posto para nós, que a gente sempre abastecendo toda vez aí, né? Então aí vamos acelerar, porque a gente vai ir para Minas. Tadinha de formiga. Olha o gorizão aí, ó. Olha o cara. Vai descendo aí também. Pessoal, aqui também vai engraxar ali no cardan, né? Olha. Ó. Olha lá, colocando uma graxinha no cardan. Sempre é bom. É isso aí, pessoal. Já volto com vocês. Então, gorizada, estamos saindo agora aqui da fazendinha. E vamos acelerar, porque o dia para nós chegar lá em Formiga, Minas Gerais. O destino está longo. Vai dar uns mil quilômetros. Mas, graças a Deus, vamos chegar lá certinho. Vou mostrar então o calor da viagem para vocês, beleza? Então, gorizada, ó. Já estamos chegando perto de Cajati. E olha o pedágua que está. Céu, são carregados de chuva, pelo jeito. Lá, quando a gente saiu, andou 21. Chegou ali, perto do Seasa, ali do lindo Bala Curitiba. Agora, choveu, mas choveu do jeito, com muito vento e pedra, pedra. Será que vai chover desse jeito? Volta aí, ó. Se chover, eu mostro para vocês, beleza? Então, gorizada, aí, ó. Já estamos no Rodoanel, aí, espetada de noite. Agora já é umas 8 horas aí. E, ó, já estamos atravessando aí. Já estamos quase, falta pouco agora para chegar na Marginal. E é, está sendo parco, bora, ó. Então, gorizada, queria pedir para vocês se inscreverem lá no canal do Piquezinho. É o Marcos Velasque. O canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Se inscreve lá, dá uma força para ele. Ele acabou de começar o canal lá. Postou um vídeo hoje, já. Se inscreve lá, beleza? Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. E começa a me seguir também no Instagram, que é Gustavo Henrique e Tio FC. Vai estar aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo, beleza? E vocês já assistiram o vídeo de terça-feira, hein? Se ainda não, vai estar aparecendo o card aqui na tela. Em algum canto aqui, vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Não sei em qual canto, mas vai estar aparecendo aí. Pessoal, pegamos a Dutra, que é a plaquinha de Aparecida ali, ó. Eu vou vontade de ir lá para Aparecida, né, Maricinho? Logo, se Deus não se enganha, pessoal, nós vai estar lá de caminhão. Vou fazer um vídeozão top para vocês aí, beleza? Aí, ó. Pegamos a Dutra. Estratinha boa aqui da Dutra agora, hein? O filé bem combinado. Vou mostrar para vocês aí, beleza? Bom dia, gorizada. Bão aí com vocês? Ontem a gente parou de noite e dormiu ali no posto, né? Estava cansado. E agora já acordamos cedinho e estamos acelerando de volta aí. Olha aí, estamos passando por uma cidade agora já, né? E faltam exatamente uns 300 e... Um pouquinho, 360 quilômetros. Acho que falta isso aí, mais ou menos, para a gente chegar em Minas. Mas é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo, beleza? Então, pessoal, já estamos passando pela série Minas. E olha, um acidente de caminhão. Tombou 815. Tombou ali no rosto. Coitado. Então, é só. Bem bonito para cá. Um acerto. Muito lindo. É. Capital do queijo. Olha para cá, né? Nossa. É isso aí, pessoal. Vou voltar para vocês. Olha só, gurizada. Olha que top. O... O camado. Esqueci o nome dele. Osmas Prime. Esqueci aí mesmo. O filé. Então, gurizada. Olha só. Olha que coisa linda. Para todos aí que amam caminhão, cara. Não tem preço. Não tem preço isso aqui, não. Olha. Cada dia você está num lugar, né? Coisas mais lindas. Olha. Esse aqui no nosso ar ainda está meio escuro, mas está bem claro ali. Olha aí. É, não tem preço isso, não. Coisa maravilhosa que Deus criou. Vocês ainda não assistiram nenhum vídeo que eu postei terça-feira? É, beleza? Você vai estar aqui nos cards, aqui em cima, em algum canto. Beleza? Resumindo, vai estar em algum canto aí. É só você clicar que você já vai lá para o vídeo. Paramos aqui para almoçar agora. Num restaurante. E olha fogão a lenha, cara. Olha só. Será que vamos comer bem hoje, hein? Olha que eu vou mostrar para vocês. Vamos comer na área diferente da nossa do Paraná, né? Arroz. Olha só. Quanta coisa boa. Carne. Quanto tipo de farofa. Tem bastante coisa ao lado. Vou mostrar aqui do outro lado para vocês. Eu tenho que colocar de comer água. Com água na boca. Olha só. Delícia, hein? Com polentinho. Olha. Carninho. Olha. Franginho. Olha, é bom demais, hein? E a torre, será que está queivando bem? Olha só. Tem fogo. Que delícia, hein? Olha só, gurizada. Agora vamos pegar aqui para levar para perdões. Isso ali. E olha a plaquinha. Finalmente, de formiga. Olha. Perdões Belo Horizonte. Olha. Agora, olha. Formiga. A gente vai subir para cá. Agora, seguir reto. Daí, vai dar lá em formiga. Agora, falta... 107 quilômetros. Agora, falta bem menos, né? Um pouquinho. Agora, dando uma pancada, a gente já faz. 10 quilômetros. Vocês viram aí que comida boa, né? Que a gente almoçou? Deu uma fome em vocês aí? É. Só para atentar vocês um pouco. Eu me volto com vocês no decorrer do vídeo, beleza, pessoal? Então, pessoal. Olha, estamos passando agora pela BR-354. Uma BR muito cabulosa. Tem muito buraco. Muito mesmo. Está bem ruim, né? Tem pontos que está bom, mas a maioria está bem ruim. E tem muito caminhão. Muito caminhão. Daí, não dá para ultrapassar, né? E não tem acostamento. A maioria não tem acostamento. Olha, o tamanho do acostamento que tem aí. É agora que apareceu. Não é toda que está tendo, não. E olha. E a plantação de café. Bastante plantação de café. Olha, por acaso, é bem... Agora eu creio que falta mais ou menos uns 40 quilômetros. Acho que é mais ou menos isso aí. Não, 50 quilômetros. 50 quilômetros mais ou menos. Então, está aí agora. Olha só, pessoal. Mas é muito bonito para cá também, hein? Olha. Olha, muito show de bola para cá. Agora eu vou fazer um videoclipe, mandar para o editor fazer um videoclipe para vocês aí, beleza? Olha, muito show de bola para cá. Então, gurizada, estamos chegando agora em Formiga. Olha só, 2 quilômetros. Agora estamos pertinho, para quem fez mil quilômetros, né? Estou chegando. Agora a casa do cliente ali já é pertinho daqui também. Mostrando a coisa que estiver ali pertinho da cidade, da casa dele. Eu mostro para vocês, ó. Beleza? Então, pessoal. Olha a cidade de Formiga. Uma cidade meio pequena. Mas a casa do cliente não é aqui, bem localizada em Formiga, né? É num sítio aqui, aqui para dentro, mas... Agora falta 7,5 quilômetros para a gente chegar ali. Mas está pertinho. A cidade aqui é... pequena, mas muito grande. Olha o carro ali na parede. Não lembro para mostrar para vocês. Já volto com vocês aí, gurizada. Então, gurizada, chegamos no destino aqui em Formiga. Agora estamos aqui na maquijaria, queijo bom de Minas. Vamos comprar um queijinho, né? Provar se é bom mesmo. E olha aqui os bichos que tem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha esse animal aqui. Eu não sei o nome, mas olha o tamanho. É muito grande. Olha só. O tamanho. Ele tem o outro ali também, ó. Olha lá. Esse é muito grande. Eu não sei se está pegando bem na câmera, mas esse daqui é muito grande. Ali tem uns patinhos ali. Bem bonito aqui. Queijo bom de Minas, olha lá. Queijo bom de Minas, olha o pessoal. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Bem legal para cá. E para cá, cara, é muito caro o diesel. Está aqui. A gente encontrou por R$4,60 já. R$4,60, meu amigo. Para cá é bem mais caro, hein? Do que lá na querência, né? Mas então está bom, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Porque está saindo vídeo toda terça e sexta aqui no canal. Vai estar aparecendo alguns vídeos aqui no card de notificações, beleza? Vai estar em algum canto aí. Só vocês clicar que vocês já vão direto lá nos próximos vídeos. E me segue no Instagram, que é Gustavo Henrique It Ofc. Vai estar aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo. É só clicar que você já vai direcionado lá no meu Instagram. E começa a seguir a VS também, pessoal. Que é a VS Tacógrafos. Vai estar aparecendo aqui na tela e o link na descrição do vídeo também. Beleza? Valeu. Até. Tchau. Tchau.